Em Mato Grosso, o projeto Verde Novo do Poder Judiciário do Estado levou conscientização ambiental aos estudantes da Escola Municipal Celina Fialho Bezerra do bairro Altos da Serra 1, em Cuiabá. Veja como foi na reportagem de Eli Cristina Azevedo. Os alunos do sexto ano da Escola Municipal Celina Fialho Bezerra do bairro Altos da Serra 1, em Cuiabá, receberam o projeto Verde Novo do Poder Judiciário de Mato Grosso. As atividades começaram com a palestra sobre a importância da arborização urbana. Nós sabemos que a arborização urbana contribui muito para diminuir essa temperatura, refrigerar o ambiente, umidificar o ar, embelezam as cidades, também protegem os solos, protegem os mananciais. Conforme a Constituição Federal, ter o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, porém, é dever do poder público e da coletividade a defesa e a preservação. Essa conscientização é levada pelo projeto a toda a comunidade, começando pelas crianças. Elas participaram da oficina de plantio de mudas no terreno da escola e do jogo ecológico Rebojando, em que aprenderam brincando. A gente aprendeu bastante coisas lá sobre como a importância das árvores, né, para o nosso meio ambiente, também para o nosso ecossistema, que sem ela a gente, tipo, não pode fazer muitas coisas. E também a gente plantou algumas árvores lá atrás para a geração futura poderá ter mais sombras para minimizar o efeito estufa. O projeto, ele veio somar com as nossas atividades, dentre eles da área da educação ambiental, mostrando para nossos alunos quanto é importante nós trazermos de volta esse verde da cidade de Cuiabá. O Verde Novo é um projeto do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, desenvolvido junto à Prefeitura Municipal, Instituto Ação Verde e parceiros. A gente tem um projeto do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá.